106,9 FM Educativa Operando em caráter experimental Notícias Músicas e humor Só aqui Você está conectado na web rádio Marília FM Uma rádio educativa Democrática e inclusiva Nós estamos hoje aqui com a nossa convidada especial Para poder falar um pouquinho Sobre o curso de formação política Que está ocorrendo aqui no Hamema Que são quatro sábados E a gente sabe que já teve Algumas palestras de professores da Unesp também E nossa convidada de hoje Que vai se apresentar também é estudante Então eu gostaria que você falasse um pouco Da sua perspectiva de visão Que te trouxe esse curso até agora E o que você pensa que pode fazer com esse conhecimento Eu sou a Ana Laura Bonini Sou bacharela em Direito pela Univem Faço mestrado na Unesp em Educação Trabalho com os direitos das mulheres E eu procurei esse curso exatamente Devido a essa possibilidade de saber mais Sobre o feminismo Era o que me interessava no início E no decorrer do curso Eu comecei a me interessar Pela minha maior participação na política Pela necessidade de mais mulheres Lutando pelos nossos direitos Pelos nossos interesses E eu penso que esse curso vai sempre abrir meus horizontes Ajudar a dar voz a outras mulheres Abrir os olhos de outras mulheres Porque infelizmente nós reproduzimos o machismo todos os dias E isso tem que ser desconstruído E para isso começar a ser desconstruído Nós temos que estudar Nós temos que ler Temos que nos informar E principalmente ter empatia Saber ter consciência dos nossos privilégios Os privilégios que temos e que não temos E que nenhuma dor é maior que a outra Nós não estamos em competição Então as mulheres, elas têm que ter claro isso Deixar a competitividade de lado Nós fomos ensinadas a competir Desde pequenininha, desde as histórias infantis Quem fica com o príncipe encantado Nós não nascemos para procurar um príncipe Casar e ser feliz para sempre Nós pensamos, nós somos mais que isso E não estar na política Nós temos que participar Porque a nossa situação só vai mudar Quando mais de nós estiver na política E não a cota mínima de 30% É como a gente viu hoje na palestra A gente pensar que essa cota passa a ser simbólica Porque não são realmente 30% E a gente luta pela questão da paridade, da igualdade Dos 50% Exatamente, é o que eu penso Eu penso que deveria ser 50% E cumprir, né? Mulheres 50% E também, Ana, como a gente estava comentando A questão da gente estar participando e atuando Nos conselhos municipais, estaduais, federais Nos diretórios acadêmicos Ou em qualquer instituição que a gente esteja Porque às vezes a gente vê muita mulher participando Mas na parte da liderança Acaba encontrando os homens Sim, sim E a gente tem que se fazer presente, né? Tentar estar nas lideranças Quando um homem interromper, continuar falando Não para de falar Ele entender que é a sua hora Os homens têm muita mania de nos interromper, né? Quando estamos falando Principalmente quando queremos uma liderança Então nós temos que mostrar para ele que nós pensamos É dar voz da mulher, né? Acho que a gente acaba virando a chata Mas não tem jeito Espera um pouquinho que eu estou falando E aí continuar Exatamente Mas aí a gente é nervosa A gente é melindrosa Histérica, não é? Não, mas eu acho que é isso É a gente participar mais ativamente, né? Das relações de poder, né? Estamos mais presentes na liderança Tentamos chegar à liderança A gente sabe que é difícil É difícil ter mulher na liderança Mas se nós não começarmos a lutar por isso Ninguém vai lutar Homens não nos querem na liderança Não nos querem em grupos pensantes, né? É verdade E a gente está aqui também Junto com a professora Mônica De Rio Preto, né? Rio Preto Professora, o que você está achando do curso aqui nosso De formação política de mulheres? Nossa, eu estou gostando muito Eu acho que a gente Se a gente pode dizer uma coisa Essa questão do conhecimento, né? Conhecimento é poder É libertador Então a gente conhecer A gente poder discutir A gente conhecer outras mulheres Que estão nessa mesma linha Pensar na possibilidade De estarmos nas lideranças Nos lugares de poder É fundamental Porque de uma certa forma Acho que como vocês estão falando A gente tomada Parece que a gente precisa ficar pedindo desculpa Quando deseja Falar um pouco mais Quando deseja assumir um lugar de poder Então isso na nossa cultura É muito forte Então estar aqui Pensar nessas coisas Acho que é muito libertador Muito Dar voz à mulher É um ato revolucionário Verdade Tem que ter isso em mente E professora Fala um pouquinho Você é professora de física? Sou Eu trabalho com a licenciatura em física Sou professora de física E a física também As ciências exatas São uma área Que também é prioritariamente masculina Então eu gosto de dizer Não é que a área masculina não Porque a área é nossa também Hoje Ela está prioritariamente Nas mãos dos homens Mas ela pode mudar Pode e deve Deve mudar Ai que bom Muito legal Gostei tanto de conhecer Professora Muito bom Você está vindo Você sempre vem aqui para a Marília? Então eu conheci na verdade A professora Tânia Foi um presente a gente conhecer Pela via Unesp Então na medida do possível Tenho vindo Tenho tentado participar dos grupos De direitos humanos e das mulheres Então eu estou me aproximando Nossa muito bom Seja sempre bem vindo Muito obrigada Nossa é muito importante E alguém quer falar mais alguma coisa? Que dá um oi Aqui tem uma mãe professora também Dá um oi para mais uma É para a rádio É para a rádio Web rádio educativa Boa tarde Eu sou a Vani Hilda Sou professora da rede municipal Sou professora da Universidade de Brasil Atuo no movimento de mulheres Participo junto ao núcleo de direitos humanos da Unesp Com a professora Tânia Com a colega Patrícia Ana Laura Simone Vinícius Estamos participando aqui do coletivo de mulheres A participação e formação política Da mulher na política Esse ano é um ano eleitoral muito importante E nós mulheres E toda a comunidade Precisamos nos orientar Nos informar Conhecer mais Da legislação Eleitoral Para que nós possamos atuar E tomar frente E conquistar mais espaço Na política brasileira Sem dúvida Nossa, muito bom Obrigada Valeu gente Vocês são maravilhosos Nós somos maravilhosos Valeu É para a web rádio Marília FM A gente tem a TV E tem a rádio também E tem a revista A gente está A parte do rádio é mais fácil Mas a gente quer também conseguir a TV Porque é um espaço Porque eu não tinha uma possibilidade Não havia Você está conectado Na web rádio Marília FM Diretamente dos estúdios Da Bate Caverna FM Onde a mágica acontece Marília FM Marília FM Marília FM Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri